E aí galera, tudo de bom pra vocês? Tamo aqui no Rio de Cipó aqui, ó, fazendo um vídeo aqui Onde eu morava Olha aqui, ó Isso aqui é lugar magnífico Show de bola esse lugar Pena que tá muito seco Mas olha aí pra vocês verem, ó Isso aqui tudo aqui, ó Passava água Agora tá mais baixo Ó Vai vendo aí pra vocês verem É um vídeozinho rapidinho Aqui é uma corredeira Só que ela tá muito baixa Lá do outro lado, lá a mata Eu como eu não sou bobo Vou aproveitar a oportunidade E entrar na água aqui Pra dar uma Desestressada um pouco aqui A laça Espera aí, vamos lá Tá eu e meu primo aqui A mata aí A mata chega a encostar na beirada d'água aí, ó Como a natureza é bonita Eu aqui, ó Então é isso aí Tá De boa, graças a Deus Então vamos Esperar por aqui Um pouco Dar uma entrada ali no Na água ali Mas tá valendo Beleza? Tchau 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 Tchau